Olha o jeito que tá a lanterna, pessoal, dá um jeito, olha isso, ela dá umas falhadas, eu acredito. Eu acredito que a câmera deve estar me pegando, ok? Cara, dá gastura, mas eu vou... Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 op Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Bom pessoal, estou aqui Bom, pode ter sido da minha cabeça Mas eu acredito ter escutado uma voz É óbvio que vocês vão escutar uns cachorros também latindo Mas eu escutei uma voz Retomando aqui o raciocínio Eu estou em frente ao local, ok? Para quem conhece aqui, já é antigo no canal Mas para quem ainda não conhece, está chegando aqui a coroa fúnebre O lugar onde há muito tempo Segundo aqui as informações, uma pessoa fez um ritual aqui Usando uma coroa fúnebre Que era uma forma de estar tentando ganhar dinheiro Algo do tipo assim, certo? Usando essa coroa fúnebre, colocando debaixo do lençol e o travesseiro E passando a noite no local Isso não foi muito bom para essa pessoa Onde aconteceram coisas horríveis E o lugar permanece assombrado Ok pessoal? Já fiz algumas filmagens aqui, certo? Consegui filmar essa coroa fúnebre naquele tempo Hoje pode ser que eu encontre só restos Ou talvez mais nada Devido a ser um tempo muito grande Ok? Já uns anos Muitos anos que isso aconteceu Eu venho filmando já tem um bom tempo aqui pessoal O local já está totalmente diferenciado Porque caiu parede, derrubou pedaço da casa A última filmagem que eu fiz aqui Não foi legal, cara Uma taturana caiu na minha cabeça pessoal A taturana veio aqui na minha cabeça, cara Ficou queimando a gravação inteira Ser louco? Minha cabeça ficou queimando, latejando Enfim Eu vou estar caindo para dentro Espero conseguir algo para vocês Porque já tem um bom tempo que eu não gravo aqui Certo? Porque aqui é coroa fúnebre Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Me aproximar um pouco aqui Ok pessoal? Dá para ver que o trator veio Retirou alguns tijolos Porque tudo isso aqui já fazia parte da casa Ok? Aqui Onde eu estou mostrando para vocês Nesse exato momento Certo? Deixa eu me aproximar um pouco aqui Exatamente aqui Ali era um quarto Aqui onde eu estou Já era parte da sala do local Certo? Porque também eu tenho uma informação Que isso aqui há muito tempo atrás Foi um bar Certo? Mas vocês estão vendo só O que sobrou desse pedaço aqui Ali um quarto Eu lembro que eu entrei uma vez naquele quarto Foi bizarro Mas olha o jeito que está isso aqui, cara Tenho que tomar cuidado aqui Com animais peçonhentos sem dúvida Ok? E é isso Só que eu vou entrar aqui pela casa ao lado Aqui já não está legal para passar Que coisa É, não está legal Exatamente aqui Quando eu fui passar A taturana me acertou, cara Eu achei que era aranhas Porque tem muitas teres de aranha lá em cima Essas aranhas nervosas, cara Não é legal, hein? Está bem fechado dessa vez, ó Mas eu preciso entrar por aqui Para ir por aquela casa Certo? Que eu vou fazer o seguinte Eu vou beirar aqui Onde vocês estão vendo aqui Certo? Com cuidado Pisar nesse mato aqui, ó Para poder amassá-lo E é isso Já estou nessa parte aqui Menos mal Deixa eu garantir o chão aqui Ok, pessoal? Eu peço licença aqui do local Olha o tamanho dessa aranha É... Espera aí Estou sentindo uma agonia aqui, cara Um calafrio Ah... Bom Daqui para frente Eu vou um pouco mais quieto Para a gente poder escutar barulhos E ver se já consegue Ter uma comunicação com algo aqui Mais uma vez Eu peço licença aqui do local Esse é o problema de ligar A lanterna de testa Opa Que estranho Opa Cara, tem um bicho vindo aqui Na lanterna de testa Pessoal, mas legal Atrapalha Era abelha E ela caiu na teia de aranha, hein Tive sorte, cara De não tomar ferroada E ela vai fazer uma cor É... Agora, na lanterna de testa Tive uma cor Todas as muitas coisas Para... E aí... 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 Olha como é que tá fechado de mato Impossível de chegar ali Onde tem um banheiro Onde tem um banheiro Que bom banheiro Opa, 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 opa Let's go, vjauwa, opa Opa, vjauwa Opa, vjauwa Opa, vjauwa Opa, escuta. Tem algo pra cá. Tem algo pra cá. Pode ser certeza, pessoal. Eu escutei algo pra cá. Parece que foi pra cá agora. Tem alguma coisa aqui querendo me confundir aqui nesse lugar. Ai, minha nossa. Olha lá o sofá. Opa. Cara, eu já estou inteiro arrepiado, pessoal. Vocês não tem noção. Eles têm um cheiro de queimada. Eu senti... Opa. Existe algo aqui próximo a mim que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? A coroa lá, pessoal, minha. Nossa, olha lá. Olha isso. Olha isso. Olha lá, a coroa. Se comunique comigo aqui, espírito. Cara, que cheiro de queimado, cara. Uma lanterna aqui, pessoal. Cara, que balone forte isso. Opa, 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 opa. Olha isso. Cara, olha isso. Cara, que odor forte que eu vi agora. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Apareça aqui pra mim o que há aqui no local. Olha isso, pessoal. Esse local aqui, esse colchão, eu já cheguei a deitar nele. Eu tive uma agonia muito forte. Opa, opa, escuta. A lanterna estressa fica caindo pra... Abri nos olhos, cara. Ela não fica posicionada. Olha isso. Opa, 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 opa Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal Vou posicionar o tripé aqui E eu vou tentar algo pra vocês aqui Pra que tente uma aparição ou algo do tipo aqui no lugar Ok? Opa! Vou estar fazendo o seguinte aqui, pessoal Vou pegar aqui o tripé que eu trouxe Ok? É a lanterna na mão É um monte de coisa pra fazer, cara Deixa eu pôr a câmera aqui, ó Acredito que vai pegar legal Aqui, ó Deve estar pegando ali o que eu tô fazendo, ok, pessoal? Ou não Por aqui, ó No sofá Ok? Assim ela filma o que eu tô fazendo ali Eu vou estar baixando aqui agora Porque se eu vou pra baixo no sofá Ela tem que tá aqui, ó Ok Aqui ela deve pegar geral Deixa eu dar uma olhada agora Deixa eu ver o que tá ficando Com certeza Pega lá Opa Ai, nossa Eu vou passar aqui, pessoal Eu vi algo aqui Eu tinha algo aqui Tinha algo aqui, ó Cara, que estranho, cara Olha o jeito que eu tô arrepiado aqui, ó Olha o jeito que tá enrugando aqui, ó Olha isso, ó Olha isso, ó Pra vocês verem, ó Olha isso enrugado, ó Cara, e passou algo aqui ao lado? Deixa eu ver onde eu deixo essa lanterna aqui Tô fazendo uma pilha aqui, certo, pessoal? Cara, desmoronou Ok, aqui tá pegando legal Olha aí, ó Fiz essa pilha de tijolo Certo? Tripé aqui As coisas aqui E câmera Posicionada No lugar Vou pôr até mais longe ainda Pra que pegue legal aqui pra vocês, ó Certo? É isso Eu peço licença aqui desse lugar Olha o jeito que tá a lanterna, pessoal Dá um jeito, ó Olha isso Vai dar umas falhadas Eu acredito Eu acredito que a câmera deve estar me pegando Ok? Cara, dá gastura Mas eu vou Vou pôr até mais Opa, 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 opa! Cara, olha isso! Olha isso, cara! Cara, impressionante, impressionante! Impressionante o jeito que veio pra cima de mim, pessoal! Olha o jeito que veio pra cima de mim, cara! Você é louco? Olha isso, mano! Olha isso, cara! Cara, impressionante! Impressionante, cara! Olha a forma! Olha a forma, cara! Você é louco? Cara, que dor no corpo muito forte, pessoal! Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok? Cara, impressionante o que aconteceu! Até a próxima! Com mais um Memória Sobrenatural, cara! Você é louco? Veio uma... Veio um odor no meu corpo, cara! Parece que tá indo exalando, assim, ó! Ah! E uma dor forte! Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Até a próxima! Com mais um Memória Sobrenatural! E... 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 Na minha janela me peguei ao mundo lá fora Estrelas marcam o céu em um mundo sem volta Destruições, a terra, lágrimas que escorreram às vezes Lembrando em nós dois momentos de nossas vidas Assistindo toda a história se repite em nosso tempo Lembrando em nós dois momentos de nossas vidas Histórias que não passam e ficarão eternas Sonhando com dias melhores, afinal o que somos? Se olhar somos só um, entre milhões e milhões Sonhando com dias melhores, afinal o que somos? Se o sol nascer pra todos, eu sou mais um sonhador Um sonhador Se o sol se põe à noite e cai, espero um dia melhor Um lugar melhor pra aqueles que virão depois de nós Seu poder maior não adiantará Se não há união no outro Em nós dois Se o sol nascer pra todos, eu sou mais um sonhador Em nós dois Se o sol nascer pra todos, eu sou mais um sonhador